A Câmara de Vereadores de Arassatuba homenageou o sargento do Corpo de Bombeiros, Júlio César Delfino, que morreu durante o combate ao incêndio na loja Cris Parque, no centro de Arassatuba. A família dele falou com a imprensa pela primeira vez depois de toda essa tragédia. A emoção tomou conta da sessão solene em que a Câmara de Arassatuba homenageou os bombeiros, enfermeiros e a família do sargento Júlio César Delfino, que morreu há cerca de um mês durante o combate ao incêndio a uma loja no centro de Arassatuba. A reunião pública deliberou outros assuntos e leitura de projetos, mas o público que lotou o plenário ontem veio para homenagear. O Poder Executivo honrou a coragem do profissional que morreu trabalhando no que mais amava. Um baita marido, um cara que dançava com ela também, todas as características do seu filho, de um grande homem. Depois da morte do sargento, a família mudou-se para uma propriedade rural. Depois de um mês, sentiram-se prontos para receber a merecida homenagem, um voto de pesar proposta pelo vereador Lucas Anatta. Ele é o primeiro bombeiro a morrer em ação em Arassatuba. Esse fogo poderia ter alastrado sobre todo o quarteirão. Nós podemos ter vítimas civis. E ele perdeu a vítima na função do trabalho dele. E eu acho que nós temos que lembrar dessas pessoas. Isso determina o tipo de sociedade que nós queremos ser. Um grande irmão que a farda trouxe. Assim definiram os amigos do sargento Delfino. Pessoas que conviveram com ele dentro e fora do quartel. Mesmo nas horas mais difíceis, ele conseguia fazer piada de tudo ainda, sabe? Ele transformava essas barreiras aí em motivação. Sargento Delfino tinha 35 anos e 8 de corpo de bombeiros. Era considerado um dos homens mais experientes em ação. Ele estava de folga no dia da tragédia e foi convocado para trabalhar no combate às chamas. Passadas as primeiras semanas de luto, a família conversou pela primeira vez com a imprensa. Eu entendo que chegou a hora dele. Não compreendo o porquê de tão cedo e de ser tão agora. Mas eu entendo que chegou a hora dele por algum motivo. Talvez eu nunca tenha essa resposta do porquê de ser agora. Talvez eu vá e essa resposta nunca chegue. Mas eu creio que há um propósito para todas as coisas que acontecem. Ariane conta que a comoção que a morte do Sargento Delfino provocou em toda a cidade e as homenagens consolam a família. Porque ela acredita que o lugar dele não era aqui e encontra forças para cuidar das filhas do casal. Quando eu penso em esmorecer, em cair, eu não posso chorar perto delas. Então eu acabo tendo forças para seguir adiante por elas. Porque ele vivia e respirava todos os dias por nós, por mim e pelas meninas. E é por elas que ela segue adiante. A fé e o amor que o Sargento Delfino, pai, marido e ser humano deixou, é possível de enxergar em outros olhos, nos das filhas. Quando você vai orar para o papai do céu e você manda uma bênção especial para o papai, como é que você fala? Ah, eu falo, hoje eu falei bom dia para o meu pai. E eu falei, mãe, dá bom dia para o papai. E ela já falou, eu já dei bom dia. E ele está onde agora? No céu.